Eu fui nascido na roça, criado lá no sertão Comecei desde criança a gostar de violão Eu tocava e cantava, tinha boa afinação Meu pai quando escutava pra mamãe, ele falava Esse tem a vocação Toda vez que eu cantava, vinha na imaginação Se aparecesse um cara com a mesma pretensão Nós formava uma dupla pra cantar para o vovão Meu sonho era ser violeiro, arrumar um bom parceiro E sair pelo mundão Quando foi um certo dia num bonito sabadão Eu estava na varanda, bateu palma no portão Era um moço de chapéu com uma voz de trovão Me falando a sorrir, me disseram que aqui Ora um cantador dos bãos Foi entrando e me disse Puxa aí uma canção Repicou sua viola e soltou um bozeirão O dueto foi perfeito, meu pai chorou de emoção Disse a dupla é de primeira, pode até seguir carreira Tem a minha aprovação Viemos para São Paulo com bastante animação Para dizer a verdade, passamos vida de cão Às vezes faltava grana até para comprar pão Com a vida que nós levava, muitas vezes nós chorava Pela triste situação A gente não desistia, se apegava em oração Meu companheiro dizia, vamos em frente meu irmão Um dia nós dois cantando, veio parando um carrão Foi nosso dia de sorte, era um empresário forte Que estendeu a sua mão Desceu do carro e falou, canta pra mim um modão Se vocês for aprovado, eu pago a gravação Na hora viola tiniu, cantamos um pagodão A promessa ele cumpriu e hoje em todo o Brasil Levantamos multidão